Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje, gente, vai ser o dia que aconteceu a coisa mais louca na minha vida O vídeo de hoje é o que vai falar, não sei nem porque eu tô aqui Então, no vídeo de hoje, minha gente, vai ser o dia que eu vou contar pra vocês Quando eu fui fazer coisinhas erradas E eu vinha desmaiar Então é isso, já se inscreve no canal, curte e comenta Compartilha, curte e comenta Segue a gente no Instagram, dá um rosto, Mariela, quando eu tô fazendo um vídeo A gente tá fazendo vídeo e ela fica na p*** no telefone Eu acho que vai falar ela, então eu vou sair, dá o zoom só nela aqui, Fred E aí depois tu abre comigo, abre com ela, que aí tu quer falar Oh, Mar, mas fica aqui, não é Mariela? E depois da maquiagem eu tô andando, tô do lado da frente, é? Vai, eu tô aqui Mas gente, todo mundo que tiver ouvido de Mariela ou Mariela, mas já no telefone Vão lá e comentem, mandem o vídeo pra ela E subam a hashtag, Mar, sai do celular, por favor Tem vídeo meu sozinha, agora já tem vídeo dela sozinha Eu não estou falando de sozinha não, meu amor Eu estou falando que você vive mexendo no telefone Mas é seu Falando que esse chureque dela Que é chureque Fiona Vai, roda a vinheta Obrigada Toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus É grúdio É uma coisa, ai, ai Peraí, peraí, ainda dá tempo de não gravar esse vídeo, você quer ver? Ela vai falar bem light, ela vai falar nova e são light Eu vou gravar Minha gente foi até dizendo que esse vídeo não era pra gravar não Que era pra gravar outro vídeo que aconteceu comigo Sendo que o outro vídeo é mais pesado ainda Eu não acho, mas beleza O outro vídeo é mais pesado Que um dia assim, quando eu tiver preparada Porque eu tenho medo, porque foi uma coisa que aconteceu comigo Eu tenho medo, e quando eu tiver mais preparada assim Eu veio aqui falar pra vocês Então, fui ficar com uma pessoa, né? Eu saí de casa, né, bestinha? Nem morava nesse apartamento, morava em São Paulo Só que agora eu tô morando em outro estado Em outra cidade, fora de São Paulo Outro estado, né, Fiel? Outro estado, é? Outro estado não, é outra cidade É outro estado É outro barro Eu vi, tô piscando o olho Mas ela ia falar outro estado Então, eu tava lá na minha casa Minha mãe tava em casa, minha gente Aí eu falei pra minha mãe assim Porque nesse tempo eu não conversava tanto com a minha mãe Que nem eu converso hoje, né? Aí eu saí, fui e falei pra minha mãe Mãe, eu vou ali fazer o trabalho da escola Não conversava tão muito com a minha mãe E também, minha mãe não apoiava eu com essa pessoa Aí eu falei pra minha mãe Que eu ia fazer o trabalho da escola e saí Fui-me embora, né? Aí fui pra casa dessa pessoa Chegou lá, a gente ficou lá conversando A gente falou Ai, vamos assistir um filme Aí a gente foi, assistiu o filme E a Netflix lá A gente tava lá Papo vai, papo vem Aí a gente começou a conversar A se... A se tocar Ele tocou na minha perna Eu toquei na perna dele Ele tocou no meu cabelo Eu dei um murro na cara dele Não, tô brincando A gente começou a conversar Começou a se amar Então, aí eu decidi Eu falei assim Ai, vamos deitar Eu tô morrendo de sono Porque a gente tava tipo Meio que sentado, né? Ai, vamos deitar Porque eu tô morrendo de sono A gente foi e deitou Sendo que eu tava com sono real Aí a gente começou Papo vai, papo vem A gente começou a se beijar Se beijou, se beijou, se beijou Se beijou, se beijou, se beijou Eu senti por outro começar, minha gente Essa história Aí se beijou, se beijou, se beijou Se beijou, se beijou, se beijou Se beijou, se beijou Ele entra na mente que é fraca Né? Ele, como é que ele ditado, Freud? Mente vazia é a oficina do inimigo Então, foi minha mente Tava vazia naquela hora Aí eu falei assim Ai, menino O dia tá tão bonito, né? Vamos fazer alguma coisa nova? Aí ele Vamos, menina Fazer alguma coisa nova? Aí pronto, minha gente Aí Como eu posso falar Pra não ficar tão afim na cara? Nós estávamos o quê? Fazendo o quê? Fazendo broa Nós estávamos fazendo broa Aquelas rosquinhas lá Não, é... Rosso de chocolate Não, como se chama? Donut Ele tava fazendo donut E ele lá Fazendo donut comigo Fazendo donut com ele A gente tava E saboreando Amacinhando donut Tudo Aí eu falei Ai, vamos fazer alguma coisa Diferente nesse donut Porque ele tá muito parado Só que antes de ir pro donut A gente tava mexendo Onde? No risole A gente tava fazendo risole Tava Assando risole Botando recheio Tava saindo tudo Aí eu falei Vamos fazer alguma coisa Diferente num donut Ai Fazendo coisa no donut No donut No donut Tome pra lá Tome pra cá Até minha gente Que ele falou assim Vamos fazer Aí eu falei Vamos Gente, não tem a britadeira Ela não entra Quando ela entra assim Pra furar o chão Ela Bem rápido Foi coisa assim, gente De Uns Cinco segundos Minha gente Eu tava lá deitada Eu peguei a perna Tudo que eu peguei a perna Eu botei pra cima Tudo que eu coloquei a perna pra cima O menino Eu com o prego Quando ele fez assim Só foi de ver Foi de ver Minha gente O negócio lá A macaxeira Entrou na plantação De vez Foi assim O negócio Quando ele fez isso Minha gente Eu desmaiei Na hora Eu fiz isso Eu tava Eu desmaiei É sério mesmo? É sério Não é sério É sério É sério É sério É sério Deixa eu falar Eu desmaiei Minha gente Aí deu uma dor em mim Eu não sei te explicar Começou a dor daqui É do cóccix Você sabe o que é cóccix? É entrada de ar É entrada de ar Você sabe o que fala? Entrada de ar Quando você é peida Não, não foi isso não Deu uma dor do cóccix É por dentro do pulmão Eu fiquei Cada vez que eu respirava Dava uma putada no meu boteco Uma putada Uma putada Eu não ia sem nada acreditar Só o que foi mais engraçado Minha gente Eu tinha aqueles balão Quando o balão tá bem cheio Quando o furo ele vai coisando assim Me esvaziando Foi ele Eu olho pro lado Tá o balão do menino Murchando Quando tá acordado de esmaiu E eu lá me contorcendo de dor Me contorcendo de dor Aí meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? Ai meu Deus Eu tô passando mal Minha gente Sabe a vergonha que foi Ele me carregando Porque quando ele morava Ele morava tipo Na casa que ele morava Tinha três andares Aí o primeiro era Era o térreo Que era a cozinha Aí em cima Tinha o quarto da mãe dele Com a cozinha também Enfim E o último andar Tinha o quarto dele E o quarto do irmão dele Então três escadas Eu não conseguia me levantar Gente Eu tava parecendo que eu tinha Aqui de bengala Tinha me possuído Parecia isso Eu saia Ele me pegou num braço Me carregou num braço Me levou pro carro E eu passando mal Passando mal Não é sério? É sério? É sério? Ai qual foi a hora Que tu ligou pra mim? Ai eu liguei pra mama Mama por favor Me leva pro hospital Eu tô passando mal Eu tô passando mal Ai eu falei Foi o que aconteceu Ela demorou pra dizer Depois ela disse Amor Eu fui Ai mas foi o que aconteceu Eu tô passando mal Eu tô passando mal Ai eu então Foi Fui dar meu Não Paloma Aconteceu Fui fazer Donuts E o Donuts Deu errado Deu errado O Donuts Deu uma Uma O Donuts Estourou no meio Minha gente Aí eu liguei pra Maria E isso eu já Passando mal no carro Tava branca 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 Passando mal Ele tava no carro Ele me levando pra casa Ele tá tudo bem Fica bem Eu tô passando mal Minha gente Eu não conseguia Nem sentar direito Tipo no banco Do carro Não conseguia sentar Tive que sentar assim De lado Não é sério Paloma É sério Que vexame Eu tinha que sentasse de lado Porque foi uma coisa Foi uma dor Minha gente Inexplicável Aí eu cheguei Aí Marielle chegou Na porta do condomínio Deu Mas por favor Desce aqui Mas desce aqui Mas tô passando mal Mas tô passando mal Mas tô passando mal Mas tô passando mal Mas desceu Paloma foi o que Aí ele fez o que Marielle Me tirou do carro No braço E botou a senhora assim Na calçada Sentou ela na calçada Fiquei com uma vergonha alheia De Paloma Ele me pegou no braço Do carro E me botou Sentando a calçada E eu querendo chorar Eu Amor Por favor Me levou pro hospital Amor Por favor E ele foi embora Aí Marielle Eu não queria subir Eu não queria subir Pro apartamento Porque minha mãe tava lá Como eu fui escondida Fui fazer trabalho Da escola Ele não deu volta assim Aí ela foi pra casa De um amigo dela Ela foi pra casa De um amigo meu De Léo É de Léo Aí Léo perguntou O que foi que aconteceu Mano Caiu pro hospital Eu fui ao Léo Aí falei Espera vai passar Eu falei Eu fui Fazer o Fazer o ato lá Parecia uma britadeira Léo entrou de ver Parecia um trem Léo Passando no buraco Aí pronto Eu fiquei passando mal Mas de verdade Foi uma dor Foi uma dor Como se eu explicar Não se eu explicar Não se eu explicar Até hoje Não é o mesmo Aí foi isso Aí eu fiquei lá Na casa do menino Do meu amigo Passando mal Passando mal Resumindo Marielle não quis me levar Pro hospital Que se eu fosse pro hospital Médica Aí olha pra minha cara E fala Minha filha Você é uma criança É Porque foi Me fez uma coisa surreal Então essa foi a história Não foi a história mais louca Foi a história mais vergonhosa Da minha vida Nossa Já tava finalizando Faltou uma parte Calma Você esqueceu De falar Ficou umas duas semanas E aí peidando sem sentir Já passava direto E é meu filho Sim minha gente Resumindo Aí eu passei Acho que umas duas horas Com essa dor Com essa dor Com essa dor E o pior Cada vez que eu respirava Parecia que tava se abrindo mais Parecia que tava pegando assim E abrindo Nossa Cada vez que eu respirava Cada vez que eu respirava Então é isso O que tem o intuito do vídeo O intuito do vídeo Você tem uma namoradinha Ou namoradinho Você não vai dizer não Minha gente Pense Pense porque você não tá Não tá Furando a calçada Não tá com a britadeira não Pra dizer não Viu E o menino que fez isso comigo Aprenda viu Pesquise Faça tutorial no Youtube No Google Pelo amor de Deus Não faço mais não Por isso que é isso gente Por isso que eu Eu não sou a favor disso Eu não sou a favor disso Eu não sou a favor disso Eu não quero falar muito disso não Termina a mão o vídeo Gente o vídeo é esse Se inscrevam no canal Curtam Vai pra Fala Deixa o like Assim não É isso Acontece Então esse foi o dia Que eu fui dar o meu E caguei Cagou não Tu cagou Foi pra falar Mamã Tu não me falasse Caraca essa parte Tu não me falasse Essa parte não Eu não caguei não Caraca O negócio piora Cada vez mais Você vê Tu cagou Bora Conta a verdade Conta a verdade Eu não vi Taca demais aí Tchau gente É isso